E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dash Games e vamos aqui com mais um episódio de Final Fantasy VIII. E é o seguinte galera, tá na hora de atualizarmos a missão da Card Queen, beleza? Primeiro de tudo nós temos que recuperar a carta do Secret, que ainda não pegamos. Então vamos entrar aqui do lado que é a casa da Card Queen, e o filho dela tá com essa carta, nós precisamos recuperar. Perfeito. Eu não sei se eu já tinha feito isso, mas agora eu tenho que fazer de novo. Toda vez que eu termino uma nova pintura, esse menino bagunça tudo, eu já enchi. Da próxima vez que ele fizer uma travessura dessas, eu irei fazer cócegas nos pés dele. Beleza. Como eu tava dizendo, talvez eu já tenha feito isso, mas eu acho que confundi o save aqui e tenho que recuperar de novo a carta do Secret. Vamos lá então. Bom, jogou de primeira ali ó. Vamos com calma que aqui tá aleatório. É muito ruim quando tá aleatório. Mas vamos ter que ganhar de qualquer jeito. Beleza. Vamos com calma aqui. Vamos jogar defensivamente. Beleza. Essa daqui dá pra gente pegar. Isso. Vamos defender aqui. E ganhamos. Perfeito. Vamos recuperar a nossa carta aqui ó. Essa da primeira. Beleza. É um osso branco. Beleza. Ei, eu conheço esse lugar. Perfeito. E agora vamos lá falar com a Card Queen. Bom, galera. Eu acabei não mostrando, mas ela está aqui na cidade de Delhi. Vamos jogar. Ela fica no hotel de Delhi. E temos que perder a carta do Chicobo pra ela. Vamos colocar umas cartinhas bem fracas aqui. E o nosso objetivo é perder esta carta. Que aí ela vai dar essa carta aqui pro filho dela. E o pai dela, que é aquele cara que estava pintando lá, vai criar uma nova carta. O objetivo é esse. Beleza. Vamos jogar aqui. E já era. Perdemos em grande estilo. Então façam isso daqui e agora nós vamos ter que mandá-la de volta pra Dolet. Bom, já voltei aqui, galera. Eu sou a rainha das cartas e eu viajo pelo mundo para monitorar e reforçar as regras. E vamos escolher aqui embaixo, ó. Sobre o seu pai artista. Meu pai é um pintor aqui. Algumas das cartas são trabalho dele. E ainda hoje ele continua pintando. Eu dei a carta do Chicobo, que adquiri em minha última viagem para o meu filho. Meu pai fez uma nova carta. A carta do Chubi Chicobo, baseado nela. Está em algum lugar da Garden de Balambi. Perfeito. Ela deu essas informações aqui, ó. E agora ela está querendo a carta do Alexander. E essa daqui vai ser a nossa próxima missão. E agora vamos descer por aqui. Pois nós temos que voltar à casa dela. Muito bem. Vamos descer aqui. Agora o nosso objetivo vai ser recuperar a carta do Chicobo. Muito bem. O garoto desenhou o osso novamente. De novo não. Eu o adverti tantas vezes. Aquele moleque. Da próxima vez que ele fizer uma travessura dessas, eu irei fazer cócegas na barriga dele. Beleza então. Vamos falar com ele e tentar recuperar a carta do Chicobo. Vale lembrar uma coisa muito importante, galera. Eles podem demorar jogar essas cartas. Eu estou fazendo o edit aqui para ficar bem rápido. Ele jogou essa carta, então vamos tentar ganhar de todo jeito. Detalhe que às vezes o game fica bem lento na parte de cartas, viu? Tá, vamos pensar bastante aqui. Beleza. Temos uma defesa boa ali, mas talvez ele vire. O que será que ele vai fazer? Olha só como o jogo fica lento às vezes. É, virou. Sem problemas. Vamos fazer o seguinte. Talvez seja interessante jogar defensivamente, hein? Tá, podemos virar aqui. Vamos fazer ele usar essa carta e agora a gente vira com essa daqui. Ou não? Espera aí. Vamos pensar um pouquinho. Vamos colocar essa carta aqui. É. Isso daqui vai ser melhor. É, vamos jogar a carta da Rino aqui, que não tem como ele virar. A vitória é nossa. E vamos recuperar a carta do Chicobo. Que deu um trabalhão para a gente pegar, né? E eu vou pegar essa daqui também. Beleza. E agora temos que fazer mais uma coisa. Bora lá para a Garden de Balambi. Bom, já estamos aqui. E é esse cara que está com a carta do Chubi Chocobo. Vamos jogar aqui. Detalhe, vamos colocar não, né? Porque misturar as regras fica bem chato. Vamos colocar não novamente. Não de novo. Não de novo. É muito ruim misturar as regras, galera. Vejam lá a cidade de Dolet, como é que ficou. Beleza. Vamos colocar aqui as nossas cartas principais. Ele já está com o Chubi Chocobo. Tá, eu vou colocar a Kistis aqui. Beleza. Agora eu posso colocar o Safer aqui embaixo. Bom, agora podemos colocar o Zell. Aqui embaixo a Rinoa faz o sucesso. E já era. Vencemos. E vamos pegar a carta do Chubi Chocobo. Beleza. Bom, galera. Já estou aqui na cidade de Balambi. Temos mais algumas coisas para fazer aqui. A primeira delas é o seguinte. Nós temos que pegar a carta da Pandemona. Sim, temos a carta dela aqui. É uma pessoa que fica bem na frente do hotel. Esse cara aqui mesmo. Novamente, pode ser demorado para ele jogar essa carta. Mas eu estou fazendo uma edição aqui para ficar bem rápido. Olha, já está a Pandemona ali. Vamos jogar com cautela porque é fácil perder para esses caras aqui. Já jogou a carta da Pandemona. Uma carta boa para caramba. Vamos fazer o seguinte. Por enquanto está de boa. Vamos colocar aqui o Irvine. Vou colocar Kistis aqui. Não tem como ele virar mais. É só o Zell ali, mas em todo caso nós ganhamos. Perfeito. Vamos pegar a carta da Pandemona. E é nóis, time. E tem mais uma coisinha que eu quero fazer aqui, galera. Vocês lembram daquela missão do Zell? Nós temos que falar com mais uma menina aqui para dar continuidade a essa missão logo, logo. Beleza? Venham aqui. E ela vai estar sentada neste cantinho. Na verdade, eu nem sei se ela está sentada, né? Parece que sim. Eu escutei os soldados de Galbadia falarem sobre Star. Parece que é uma nação super avançada tecnologicamente, mas ninguém sabe onde fica. Como serão as pessoas que moram lá? Bom, galera. Era isso que eu queria fazer neste episódio. Eu não quero misturar a história principal com as cartas para não ficar muito maçante, né? Fica tudo misturado, fica meio enrolado, não fica muito legal. E é o seguinte. Esse episódio vai ficando por aqui. Nós nos encontramos no próximo. Um forte abraço. Valeu. Fui. Fui.